Quem é dono do brilho da luz Quem é dono do mel da cor da tua pele Quem é dono do aroma que flui do teu corpo Quem é dono do amor que transborda em tua alma Quem é dono da grandeza do teu coração Quem é dono da liberdade que Deus te legou Quem é dono do silêncio da noite em teu quarto Quem é dono da pureza que habita no teu amador Quem é dono do ouro da cor dos teus cabelos Quem é dono do vento que oscila no espaço Quem é dono da amizade do amor da liberdade Pra beleza da verdade da pureza Quem é dono de ti Quem é dono de mim Quem é dono da pureza que habita Quem é dono da liberdade do amor da liberdade Quem é dono da liberdade do amor da liberdade Na beleza da verdade da pureza Quem é dono da pureza Quem é dono da liberdade do amor da liberdade Quem é dono da liberdade do amor da liberdade Obrigado.